O que é que você fez com as coisas do Marco Antônio? Isso é uma fogueira! Não graças a Deus que eu tenho dia de sorte, porque senão hoje você já estava morta de tanta pancada! Brincadeira minha, mentira! Tá tudo no depósito. O que é que é que tá ficando velho? Não consegue mais lembrar da cara do filhinho se não olhar numa fotografia? Aquele chato no seu pé, pelo que eu entendi, é primo da sua tia mais nova, não é? E daí? A gente pode dar um jeito nele. Teresa te falou se ela encontrou o endereço de onde entrega a revista do Marco Antônio? Uhum. Laranjetes. Hoje eu vou conhecer meu filho. Ai, eu vou conhecer o Marco Antônio. O que a senhora tá precisando? De uma coisa que eu devia ter pedido há uns 15 anos atrás, pelo menos. Quero que encontrem o meu filho, o Marco Antônio. Fugiu. É. Eu achei que se ele não se preocupou com a gente, a gente também não devia ter se preocupado com ele. Mas agora eu mudei de ideia. Meu marido precisa dele. E você fica rico se achar o Marquinho. Então pode preparar o cheque que eu vou descobrir em que toca aquele sem fio. Garanto que eu acho seu filho. Tem uma foto? Tem. Tem. Aposto que eu tava com saudades. Que ó, que ó. Hoje não tem ninguém pra me pegar por trás. O Garifelito não é burro de desafiar a justiça. Mas a gente é burra de desafiar ele, porque bicheiro morre feito rei. Mas ele não manda à toa. Ele acabou com a guerra entre os bicheiros. Dividiu o Rio de Janeiro em territórios. Comprou meia polícia. Você nunca matou ninguém? Ele é bandido, eu sei. Mas não mata à toa. Só quebra as pernas, que agora estão me agarrando a qualquer esperança. Mas não acredito que duas moças tão lindas vieram no meu morro pra fazer confusão. O senhor já ouviu falar em obstrução da justiça? Muito prazer também. Michele Venedo. Helena. E a Tia Liliana? Essa é a promotora Patrícia. Eu não vim fazer visita social. Eu localizei uma forageira da justiça e tô sendo impedida de levá-la. Podemos conversar civilizadamente, é? Eu não converso com bandido. Eu sou uma promotora com autoridade. Eu tenho autoridade aqui. O que você tem é uma baita falta de educação. Vegetário. Cuida das duas. Tá de sacanagem comigo. Então esse é o elemento perigoso que fugiu de casa. Ele tava maior. Mas a carinha é a mesma. Dona Ana, eu sou bom. Mas eu não faço milagre. O que eu posso fazer? A anta do Michele cortou ele de tudo quanto era fotografia. Ah, tem umas. Mas fica no depósito pra lá de Deus me livre. Eu posso pedir pros meninos pegarem. Por que só agora? Só agora. A gente precisa dele. Agora, se achar, conta só pra mim onde ele tá. Só pra senhora. É, eu quero ver que tipo de homem ele virou. A senhora tem alguma pista? Alguma namorada que ele possa ter fugido junto? O Michele já falou e pagou muito bem pros detetives, mas até agora nada. Ah, eu sou bem melhor do que ele, ainda nem se compara, mas eu preciso de alguma coisa pra começar. Te vira. Pago bem? Se ele tiver morto? Duvido. Ele era muito esperto. Bom, quer ganhar o dinheiro ou não quer? Eu não quero suar o lombo sem garantia. Pago até por ele morto. Se você me trouxe os ossos, um médico que confirme que os ossos são dele. Só de falar, loirinho, você não leva nada. Eu fui homem só de falar. Você me lembra o Marco Antônio, sabia? Ele também olhava as pessoas assim, de cima. Sempre se achando melhor que os outros. No porto, você circula, hein? A tomba é muito solitária. Como é que você escapou? Acordei num caminhão numa estrada. Você que me colocou nele? Não. Agora você arrumou um hobion pra te fazer o trabalho sujo, né? O super-héron é outro. Costumam me chamar de poderoso Thor. Deve ser por causa do cabelo. O cara é bom. Chegou pelas minhas costas e eu nem ouvi. Não precisa se borrar. Eu não vou te matar. Logo você volta pra prisão, bonitão. Eu não ia estragar a diversão do pessoal, né? Não se preocupa com a tua mulher. Eu faço companhia pra ela. Eu ainda te mato. Mas só quando você me implorar, quando eu te visitar na cadeia. Hoje eu só vou deixar uma marca pra você se lembrar de mim quando você olhar no espinho. Cadê o Ramiro? Namorado? Quem é você? Eu sou o cara que devia estar correndo atrás dele. Mas agora não dá. Marco Antônio tá demorando. Gente, o Elvis morreu. Fazem dois meses, Norm? Mas ninguém me falou nada. Esqueceram de te convidar pro enterro. Ai, você lembra como ele era lindo? Se bem que pra mocinha todos são lindos. Mocinha? Depois sou eu que minto a idade. Ele era um pão, né? Ultimamente tava mais pra panetone, né? Posso usar o banheiro? Precisa, né? Não sei se ele vem, Marco Antônio... Você falou que ele morava aqui? Moro, mas nem sempre ele vem do mim aqui. Sabe com quem é o cara? Ele perdoa uma. É, as últimas fotos que eu vi, ele devia ter uns 17, 18 anos. Muito bonito, um corpão. Se bem que ele engordou um pouco. Tenho certeza? Nas fotos, ele tava sempre praticando um esporte. A ex-namorada insistiu e ele se cuidava. Vaidoso, Estela. Puxou você. Bom, eu digo que vocês estiveram aqui. Deixa o telefone. Ah, não, não. Não vou me arriscar, não. Agora que eu tô aqui, eu vou esperar. E vocês dormem juntos? Só tem um quarto ocupado com uma baita cama de casal. Não combina com a história que conta. E na nossa família nunca teve nada disso. Por que que você tem uma carteira de identidade com o nome dele e a sua foto? Deixa eu ver isso. Marco Antônio Vêneto. Seu desgraçado, você matou meu filho? Não, não, não. Pelo amor de Deus, ele que me deu. Ele fugiu de casa, ia trocar de nome, arrumar outros documentos. Qual é o nome que ele usa agora? Não sei. Ele foi embora porque a gente brigou. O cara pegou minha namorada. Cheguei um dia mais cedo em casa e peguei os dois. Tá aqui, fogo na cama. Ei, meu menino. Não, a cama vazia. E por que que ainda chega a assinatura aqui da revista que ele assina? Não, é porque eu pago. Vem o boleto, eu pago. Eu gosto das entrevistas, dá licença. Realmente, eu sabia que eu tava perdendo meu tempo. Eu devia arrebentar você. Eu falei que ele morava aqui porque eu achei que vocês eram da editora. E não tem ideia de onde ele vive? Pode ser com a mulher que ele tava tendo no caso, era rica. Não, a namorada não sabe nem pra onde ele foi. Não. Uma que até largou o marido por causa dele. Tem o endereço dela aqui de umas cartas que ela mandava pra ele. Mas não lê, não. É só sacanagem. Sei que você gosta de brincar De amores Mas só Comigo não Comigo não Sei também Prova. Tá louco, o Cianji? Socorro! Ah! Fecha o olho! Tá bom. Me ajuda, né? De olho fechado? Baixa aqui, me dá a mão. Peraí. Você tá molhada. Eu vou tomar banho seca? Não olha pra mim. Não vai. Espera. Usa o meu paletó. Desculpa se eu te molhei. Ah, com esse calor é até bom. Você é filha da suicida? A suicida se chama Estela. E é minha tia. Você também tava tentando... Eu tava tentando tomar um banho. A água ficou muito quente. Quando eu fui fechar, a torneira saiu na minha mão. Sorte sua é que não foi o chuveiro que caiu. Quase matou o cara do 201. Eu mal encostei na cortina. Ela já rasgou toda. É que me consertaram só passando cola Quando ela caiu no mês passado. Como é que fez um serviço porco desse? Eu. É, quer dizer, É o cara que faz o mesmo serviço que eu, Só que em outra hora. Ah, tá. Você não vai consertar a cortina? Ah! Ah! Ah, filho! Pai! Que bom, você voltou. Mas você não tinha ido se esconder? Eles me acharam, filho. Não tinha por que ficar lá. Melhor ficar aqui cuidando de vocês. E como é que você passou por aquele bando de jornalistas lá na porta? Eu troquei de roupa com o faxineiro do prédio da esquina, que é meu chapa. É o começo. As pessoas olham uniforme, bem pobre. Ninguém olha. Não é perigoso você ficar aqui? O juiz pode anular a decisão do que me soltou. Mas é melhor ficar aqui com vocês. Então não deixa mais a mamãe cozinhar? O que ela cozinhou? Um macarrão mojento, grudento, quase sem molho. Pior que ela deve achar que é igualzinho o meu, né? Tem paladar, filho. Coitada. Bom, falando nisso com a dela. De repente ficou todo agitado e saiu correndo com a Helena. Apontou o dedo e falou assim, Helena, vem comigo? Então é sério. Voltei pro Rio depois que eu matei o motorista do caminhão. Agora, se você me permitir, eu gostaria de voltar pra Mangaratiba pra dar cabo daquele mecânico desgraçado. Isso tem a menor importância. Quero saber agora do hippie. Mas agora eu sei onde ele tá, não sobe nunca mais. Deve ter sumido no minuto seguinte, depois de você ter deixado ele lá. Deixei um cara do lado de fora. Vai saber cada passo dele. Não precisa ficar nervoso. Não é por isso que eu tô nervoso, não. Posso ajudar? Não me tenta, demora. Não me tenta. Sabe o que vai acontecer aqui, filho? Parece que é um julgamento. Vai com gente de fora do mundo? Não. Não quero perder tempo com isso, Getúlio. Tanta coisa pra fazer as informações, tá? Boa, todas, três. Mas, Getúlio, um terço de página com letra grande. Má, má. Ó, Adelaide mudou pra cá há pouco tempo. Ainda não brigou com o vizinho. Não tocou fogo no barraco. É uma pena. Só bebe. É muito. O filhinho até aumentou o preço da cachaça por causa dela. Dio, Cristo. Ah, a promotora. São moradores aqui da favela. O júri. De mentira. De mentira pra senhora que é do asfalto. Pra nós é de verdade. Nós que moramos aqui na favela. E se a senhora não me convencer, eu digo, não convencer o júri, não leva moradora nenhuma daqui. Mesmo ela sendo uma criminosa. O que ela é ou deixa de ser, a gente vai decidir. O veludo lá em Mangara ativa. Se não fosse o mecânico acertar ele com a chave de roda, ele tinha morrido lá mesmo. Eu não sei de onde é que você tirou que o veludo tá vivo. Esse supercílio aberto aqui, ó. Foi um murro dele, novinho. Ele tá morto. Tem obrigação a falar, né? Trabalha pro Picasso. Burro eu de ficar me abrindo contigo. Peraí. Sempre defendi teu lado. Você me pediu e eu esqueci aquela história do documento falso. Aquela história do tira bonzinho e o tira mal. Você é o bonzinho, né? Aí eu falo, o Picasso fica sabendo de tudo. Maluquice, cara. Eu vi o cara morrer na minha frente contigo. Você que tirou nele? Não, Picasso. Eu não quis se tuas de acreditar nele. Você achou a ex-namorada do Danilo? Não, chumiu há anos. Não consegue saber onde ela tá. E você achou os dois registros que cuidaram da morte do Junior Aska? É, um tá lá no cemitério São João Batista. Qual? Que falou a verdade ou o vendido? Que falou do centro de segurança. Então, sombrou o que mentiu. Se quiser, eu dou um aperto no médico. Me leva junto. A sangue não resolve nada. Que isso, cara. Sombrou o que tu. Eu tô vendo essa mãozona toda esfolada, esporrada. Provar que o Danilo armou a morte do primo. Só assim pra ele livrar a minha cara. Naquele presídio eu não volto. Bom, a cortina eu ajeitei. Só tem que puxar com jeito. O registro é que eu não sei se aguento. E vai ficar por isso mesmo? Calma. Podia ficar. Eu odeio esse uniforme. E ele é assim mesmo, o paletó e camiseta? Não. É só fechar que ninguém vê. Esse paletó é um forno. E com a ala de baixo quebrada eu não aguento. Imagino que o seu gerente também não olhe pro seu pé. Ninguém fica olhando pra baixo. Fica. Você gosta de trabalhar na hotel? É um saco. Tem muita gente chata e é culpa da gente o tempo todo. Mas é melhor que seu office boy. De correr o tempo todo. Pegar ônibus. Era no escritório de advocacia do meu pai. Ah, pior que consertar chuveira. Senta. Consertar chuveira é fácil. De vez em quando dá choque. Mas é melhor que carregar bíblos pro quarto. E você? Tem nome ou vou ter que te chamar sempre de menina nua com muita, muita vergonha? Meu nome é Silvia. Bonito. E o teu? Não, não precisa. É só eu pegar o telefone e beijar. Ô garoto, vai demorar pra ter seu meu jantar? Todo mundo faz assim. Eu queria te chamar pelo nome. É. Romeu. Oi, como é que é? Desculpa, eu não vi. Romeu. Como, da Julieta? Ai, sabia que você ia falar isso. Minha mãe tinha titica na cabeça. Não, vai ver ela é romântica. Não, ela é maluca mesmo. Gostava me chamar de Fábio. Você é? É, tem nome pior. Mas você não trabalha porque precisa, né? Se seu pai é advogado. Eu preciso. Quem tá sentado no pate, ele. E ele não é meu pai. É que ele é pai de todo mundo na casa, menos eu. E aí ele gosta que eu chame ele assim. E você gosta dele? Ele é legal. Devia ter batido sim, porque aquele empatão tomando meu tempo... O que que é isso? Desculpa, eu... Eu não me lembrava dele ser gado. Ô, Norma Shirley. Que trajes são esses? Calma, Estela. Não precisa exagerar. É que eu dei meu paletó pra ela se cobrir quando ela tava nua. Quem tava nua aqui? Eu. Mas é porque eu tava no banho. E ele entrou pra te espiar? Não. Ela que me chamou quando eu tava nua. Silvinha! Não, é porque eu levei um tombo no banheiro. Até derrubei a cortina, eu tava toda torta, a água tava quente, foi uma tragédia. Pode inventar outra menina. É porque ele já consertou a cortina. Eu já tava indo. Ó, quem disse que você vai sair daqui com vida? Ela só me chamou porque levou um tombo. Imagina se uma menina linda desse a querer alguma coisa com um cara feito eu. Ó, quem aqui falou? Quem aqui? Ele falou linda? Tadinha. Falou, falou linda. Falou menina linda. A gente só tem que dar um jeito naquele chato que colou no Danilo. Você fala como se fosse fácil. É a única forma da gente chamar a atenção dele. Tá, como é que a gente faz? Você sabe onde a titia guarda a arma dela? Não, não vou pra cadeia antes de começar minha carreira. Por que aquele turco olha pra gente de uma forma estranha, não é? Ele olha pra você e lembra como te conheceu. Pedro! O que você tá fazendo em pé? Eu tô andando, tia. Ficar no quarto cansa. Volta pro quarto e pra cama já! Vai me dizer que o médico ainda não apareceu? E vai vestir o paletó do pijama? Assim você pega a friagem. Vai, menino, vai! Ah, menino, mas eu tenho que tomar conta de você. É aqui que mora a doutora das dores? Oi, você lembra de vir? Você me conhece? É. Esquece. Sabia que você ia me procurar. Veio me contar quem te deu aquela surra? Doutor Negro? Detetive Maldigliani? Quase. Van Gogh. Posso saber por que o senhor foi tão petulante ao telefone? Por que o senhor tentou se livrar de mim com um sabe com quem tá falando? Aí eu esculachei. Ou fala comigo ou fala com a corregedoria. Quanto é o que você tá querendo? Quem falou em dinheiro? Vamos pular essa parte que você é honesto e impoluto. Dá logo voz de prisão. Vai ficar aguentando encheção de saco. Meu colega da Narcóticos, Bilu. O que ele tem a ver com isso? Ele sabe do envolvimento do seu filho com rachis e drogas. Eu não sei nada disso. Sabe sim. Já livrou ele duas vezes. Só que no meu plantão, a gente não livra ninguém. Muito menos com tráfico. O meu filho nunca foi traficante. Ele compra duas atacadistas pra vender na porta da escola. Vai querer que eu mostre as fotos? Faz logo o preço. Não tem preço. Ele vai preso e você perde o emprego. Pior, a aposentadoria. Sou amigo do Miranda. Assessor do secretário. Cala a boca. Rultor. Isso não é pra fazer preço. Por que me chamaram aqui? Pra o doutor explicar como é que um cara que ficou preso dentro do carro depois de um acidente... O seu laudo passou pro lado de fora. Ainda mais se ele tava usando o cinto de segurança. Senta aí. Essa história é ridícula. Eu mandei sentar. O primeiro técnico disse que o Danilo Asker tava preso dentro do carro. Você mudou. O laudo tava errado. Mesmo com essas fotos que mostram as marcas do cinto na barriga do Turquinho... Tiraram lá no hospital em que atenderam ele. Eu nunca vi. É safado. A lei de safado é vagabundo. Nem leu o relatório todo. Era um... Um legista inexperiente. Um laudo repleto de erros. Vamos dar nesse cara. Tudo. Quanto mais enrolar, pior vai ficar. E o Danilo Asker mandou dois capangas me ameaçarem. Tadinho dele. Ficou com medo. Ele devia ter medo de mim. O rei, o laudo... Não podia falar que ele tava no cinto de segurança. Eu não podia. Por que não? Pra não parecer que o Danilo armou tudo. A senhorita vai ficar assim. Foi seu Michele que mandou te chamar? Não. Eu não sou obrigada dele. Se é um nanista, também não é. Não se recusa a pedido do seu Michele. Foi assim que você conseguiu as coisas na vida, né mãe? Promotora. Isso é uma farsa. O senhor não pode substituir o papel do Estado. O Estado nunca subiu o morro pra trazer eletricidade e água ao telefone. Eu trouxe. Meu trabalho é fazer cumprir a lei. Aqui a lei sou eu. Pode ir embora. A gente pode mesmo? Um homem inocente quase foi morto no presídio por causa da mentira dessa mulher. Eu não posso ir embora sem ela. Mentira, mentira. Mentira contou ela. Que disse que a morenona era minha cliente, que queria comprar meu salgadinho. Ah, tá, o Laura. Não conheço. Conhece sim, chefia. Uma morena linda. Ah, a mãe solteira. Parece que é viúva. Adotável. Ih, ele nem relou nela. Ela é jogo duro. Ah, então é melhor chamar. Não precisa chamar a Laura. Fui eu que pedi a ajuda dela. Sim. Já tô aqui. Eu vi te levar ainda a minha janela. Vim saber como é que você tá. Eu ajudei a Patrícia sim. Eu conheço bem o cara que essa daqui tá acusando. Ele é boa gente. Boa gente que abusou do meu filho. É o tarado do Jardim da Infância. Eu detesto o tarado. Um homem que foi injustamente taxado de tarado do Jardim da Infância. Contra que ela fez uma acusação e sumiu. Claro. Claro, ia ficar dando sopa pra ele acabar comigo e com o meu filho. Desculpa, sua rapada. Sumiu pra que o menino não fosse examinado. Ele tinha que passar por uma perícia pra saber se ele tinha sido ou não molestado. E qual é a idade do menino? Sete anos. Praticamente um bebê. O homem é baixinho. Baixinho tem raiva do mundo. Não, ele não era baixinho não. Muito pelo contrário. Ele era bem, bem, bem grande. Bem forte. Meu pobrezinho não teve a mínima chance. Achou. Monstro. Patrícia, vambora. Daqui a pouco esse italiano chama o Carlão e cabe ele aqui na nossa frente. Do trabalho pra casa, da casa pro trabalho. Ô vida idiota desse sido, hein? A parte mais divertida deve ser pegar a prima Lili. E você acha que aquele pastel... Só você que ainda não pegou, prima. Só que eu já paguei a primeira prestação. E a gente prometeu livrar o Danilo dele. Você que prometeu. Vai ser nossa entrada pra fazer negócio com ele, Paulo. Já pensou a gente virar o maior fornecedor de maconha do morro? Mas o que faz com um boco-moco desse? Mostrar que a vida pode ser muito mais interessante. Tem lugares mais bonitos que abarca Rio e Niterói? Que lugar? Aquele de strip. Tá pensando em dar um porre nele, hein? Exatamente o que eu pensei. A gente dá um porre nele e faz com que ele fique com alguma das mulheres de lá. Aí uma das mulheres bota alguma coisa na bebida dele, ele apaga, a gente arranca a roupa, foto. E tá aí na sala uma das strips de lá com a Titi. Será que ela veio pra mal da gente? Titi me mata. Não, corta do trabalho da tia. Dá pra ver que ela apanhou debaixo da maquiagem. E se quem bateu foi o Cido? Eu quero saber assim. O que que acontece se eu te falar que foi um tira que me bateu? Foi o Picasso, não foi? Por isso ele não quis me deixar sozinha com você. Se fosse, ele vai pra cadeia? Se foi, ele vai. Como corregedor eu apresento o caso e processo. Ele não vai preso na hora? Não, flagrante. Mas com o seu testemunho e o laudo do perito sobre os seus machucados... Ai, ele me mata. Então foi ele. Não. Não foi ninguém. É o único jeito de você se livrar dele. Ele que vai se livrar de mim. Esquece. Eu não falei nada. Menina, não adianta você enterrar a cabeça no chão. Ou você aproveita o meu apoio e enfrenta esse homem. Ou nunca vai escapar dele. Eu quero ir embora. Tia, vai ver o Pedro, ele piorou. Ai, meu Deus, dá licença. Eu quero sair daqui. Já vou abrir a porta, mas você não quer ganhar um dinheiro? Você só precisa fazer o que você faz toda noite. Tá. Mas a velha não vai se importar, não? Tá bom, eu brindo. Quanto tempo que eu não tomo choque. Só não gostei de você ser bonzinho com ele, hein? Bonzinho, o cara tá se borrando todo. Não gostei nada de você deixar ele dizer que não foi ele que fez o laudo, que foi assistente e ele só assinou. O assistente já morreu. É uma saída honrosa pro médico. E o laudo cai. Pra prender o daninho? Só com isso, não. É... É um motivo, mas não tem prova que ele mexeu no carro. Esmaguei meu dedo naquela bota à toa. À toa? O quê? Ele usou o cinto porque pensou que podia ter um acidente. Dá pra desconfiar. Dá pra fazer o laudo sobre o carro? Não, naquela época não fizeram. Sabe se o Danilo entendia de mecânico? Neca de pitibibas. Eu conheço o cara que cuidava dos carros da patota. É um mecânico incrível do Morro do Pinguim. Vendido? Pagando, entregava até a mãe. Deve estar lá no mesmo lugar até hoje. Vamos conferir. Hum. Esse pedaço você faz sozinho. Não tem força no mundo que me faça subir naquele morro. Eu acho que eu sei quem você é. Amigo dos filhos do Veneto que traiu ele na justiça, Ricardo Rocha. Explica o documento falso, o mistério do seu passado. Se eu fosse você, eu não me metia com isso. Tarado do Jardim da Infância foi o nome que um jornal deu pra ele. Tudo nesse caso foi assim. Ela fez a acusação e sumiu. Nenhuma prova. Um policial, mesmo sem investigar, resolveu que seu Carlos era culpado. Sem nenhuma evidência. Agora me diz, se eu trouxesse esse caso pro senhor julgar, o senhor condenava alguém só porque ela acusou? Talvez não. A senhora sustenta que se o menino fosse examinado... Ia ser provado que ninguém encostou nele. Então a senhora, coloque o menino à disposição da justiça. E aí a moça não te leva à força. É justo. Justo nada! Ela só tá me perseguindo porque é mulher do tarado. É vero isso, senhora? O acusado é meu marido, sim. Então a senhora saia daqui antes de eu mudar de ideia. Eu não posso. Porque eu sei que ele é inocente. Eu... Eu fui injusta com ele. Cheguei a desconfiar quando soube da acusação. Fiquei com medo de ele ter feito mal pros meus filhos. Mas depois eu me lembrei desses anos todos. De como ele é um ótimo pai, dedicado. Que coloca as crianças em primeiro sempre. Eu sei que ele não é um monstro. Eu conheço o seu Carlos. Eu tenho um filho pequeno e não teria problema algum de deixar meu filho estudar com ele. E como é que a senhora tem tanta certeza? Porque ele tem um olhar limpo. Ele tem um olhar de quem diz a verdade. Eu conheci o seu Carlos atendendo ele no PS. No dia que ele se meteu no mato atrás da Patrícia. E atrás do bandido que fugiu da prisão. Inclusive levou ela como refém. Se arriscar assim é coisa de homem apaixonado. E um homem apaixonado por uma mulher não ataca a criancinha. Isso é verdade. Ô vegetal. Ela está se referindo àquele petulante que se escondeu aqui no meu morro. E a senhora escapou dele. Da última vez que ele me atacou. Deixei uma boa cicatriz no cara. Acertei um tiro nele. Eu não tinha outra saída. Ele ia matar meu marido. Em boletim extraordinário informamos que acontece agora uma tentativa de apedrejamento em pleno coração de Ipanema. Você está ouvindo um barulho estranho lá embaixo? A gente que está no local nos telefonou para informar que uma revolta toma conta do coração de Ipanema. Depois da justiça libertar do presídio Carlos de Almeida. O já famoso tarado do jardim da infância. Vizinhos estão apedrejando a frente do prédio de luxo onde ele reside. Exatamente quando ele chegava da rua. Estão jogando pedra em tudo lá embaixo. Eu não consigo ver o papai. Ninguém destranca essa porta, hein? Pai, você se machucou? Não, filha. Meu amor, você está tremendo. O que foi? Estava com medo. Juntou aquele pessoal todo. E dessa vez não era seu jornalista, né? Nem sei como eles já sabem que eu fui solto. Só deve sair no jornal amanhã. Tão muito machucada. Imaginou que um dia eu ia ficar com a mão esfolada de tanto da pancada, né? Mas fica frio até. Alguém vai chamar a polícia. Se aquele policial não tivesse aparecido lá no hotel em Angra, a gente estava os quatro juntos viajando. Estava bom, não estava? Estava sim, meu ódio. O motor está bom, não está batendo nada. Melhor. Tem o freio também, acho que está um pouco baixo. Estou achando até que foi um amigo meu que fez isso para me sacanear. Pode, né? É só cortar a mangueirinha. O fluido vaza e tu perde o freio rapidinho. Assim como você fez com o Junior Aska, há 16 anos. E nem adianta dizer que não conhece. Estou vendo a foto dele e do Danilo ali. Para! Vou atirar! Foi feito o que você falou. Chegou a polícia, a pessoa foi toda embora. Guiaram encher meu saco. Pai, vamos te prender de novo? Se eu fosse numa cartomante, ela ia me dizer que você é essa linha aqui, na palma da minha mão. Só se fosse uma quiromântica, que é quem lê mão. Porque cartomante só lê carta. Ripe entende desses negócios. O que eu faço é ter uma pastral? Não, eu quero que você venha comigo. Meu saco! Para onde? Nosso cantinho, na delegacia. Vamos? Eu quero que você tenha um mandado. O que eu saiba, eu estou livre. Tá, mas a sua presença aqui está causando uma convulsão social. Até pedras já jogaram na portaria. Não vai me levar, não, cara. Aí eu te dou um tiro, você sabe até onde eu vou acertar. O que é que tu prefere? Se fosse que foi você que se molhou para todo mundo, que eu já saí da cadeia. Nem precisei. Você é o assunto da cidade, é o menino do Rio. Tu vai receber muita carta de amor na cadeia, hein? Só não sei se você vai ter ânimo para ler depois que teus colegas mostrarem como gostam de você. Chama a corrigedora das dores. Ela falou para avisar quando você aparecesse. Tá pegando aquela véia também, cara? Cara, você só pensa em sexo. Qual é o teu tipo, seu chigolô? Você resolve tudo com... Como é que você falou daquela vez? Ah, tua envergadura. Vem cá, cadê Patrícia? Desistiu de te defender? Eu não sei onde ela está. Vem comigo, rapaz. Nem adianta bufar. Dela para essa linha lá de baixo, vai. Quer saber de uma coisa? Faz o que você quiser. Eu vou ficar aqui quietinho. Ô, caralho. O que é isso aqui na minha mesa? Caralho. Ô, rapaz. Ele compensou? Tá fazendo jogo duro, vou ter que pegar pesado. E você, o que é que tá fazendo aqui? O teu chefe me chamou. Ele me ama. O que você vai fazer com ele? Ameaçado a um choque. Eu que sou inocente, levei um monte de choque com ele, você vai querer economizar? Capricha, cara. Ele é a única chance de obrigar o Danilo a me deixar em paz. E por que ela faria uma acusação dessas à toa? Por dinheiro. Ela foi paga por uma mulher do passado do Carlos. E o que é que ele fez pra ela? Foi antes da gente se conhecer. E seja o que for, eu tenho certeza que não justifica destruir a vida dele. O fato da senhora ser esposa dele enfraquece seus argumentos. É, fica complicado. Eu sou a única pessoa que tá defendendo o Carlão. O jornal resolveu que ele é culpado. A polícia tá satisfeita em se livrar do caso. Eu é que me lembro de ele acordando durante anos, às cinco e meia, pra dar aula cedo. Que me lembro dele juntando dinheiro pra fazer a escolinha, que era o sonho dele. Onde ele é professor, zelador, pintor, motorista, tudo. Eu tenho dinheiro. Ele podia ficar em casa o dia inteiro se ele quisesse. Mas não ficou. Mas uma escolinha é um bom lugar pra um pedófilo. Não. É um bom lugar pra se acusar alguém de ser pedófilo. Eu sou mãe. Você é pai. Se fizesse isso com meu filho, eu ia querer ver o desgraçado preso. Ia fazer meu filho passar por todos os exames, por pior que fosse. Porque eu não ia querer deixar a mínima brecha pra inocentarem o cara. Eu ia fazer de tudo pra ver esse desgraçado preso pelo resto da vida. O senhor não faria? O senhor me desculpe. Mas eu já falhei com ele uma vez e não vou falhar de novo. Eu vou levar essa mulher daqui a todo custo. O que o senhor vai fazer pra me impedir? Me matar? 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 A senhora tem peito. Muito pouca gente me coloca contra a parede. O senhor me desculpe. Mas eu não posso deixar meu marido voltar pra aquele presídio. Mas por que não falou isso desde o começo? Fica dizendo que é seu dever, que tem autoridade. É pelo seu marido. É por ele, sim. Pode levar. Eu já vi você batendo muito no menino quando subi a ladeira. E eu falei isso tudo à toa? Não. Falou pra me dar pena do seu marido que deve ter um saco imenso pra te aguentar. É. Ele me aguenta, sim. Olha, a senhora me emocionou. Eu vou lhe dizer uma coisa, promotora. Se o rapaz for mesmo inocente, é a pior coisa que estão fazendo com ele. É a pior coisa que se pode fazer com o homem. Eu não vou, não. Vai, sim, senhora. Vegetal, leva ela. Eu não vou, não. E sem chiar. Minha bolsa. Patrícia agradece. Grazie. Prego. E não precisa voltar. Nariz empinado me irrita. Vem comigo. Mangal que te chamou. Onde? Salinha lá de baixo. Pode ficar tranquilo que, ao contrário do Picasso, tem interesse nenhum em tirar a tua calça. Mas é até melhor fazer diferente. Vem. É o seguinte. É só apertar o botão, a gente escuta tudo. Se o Picasso me pega aqui... O Picasso foi rangado. Demora. Nem gasta saliva. Não sei o que você está falando. Sabe, sim. Danilo nunca usava cinto de segurança. Justo na noite que o primo dele beija o poste, o cara está lá protegido. Vai querer me convencer que o Papai Noel existe? Não tenho nada a ver com isso. Você era o único que mexia nos carros da patota toda. Vai, vai tomar choque. Vai acabar confessando tudo. Aí eu vou para a cadeia, Danilo. Manda alguém lá para me matar. Ele já fez isso antes. Se em vez da cadeia, tu ganhou uma passagem para a Argentina. A única coisa que eu tenho é aquela oficina. Então tu está falido e ferrado. Eu vou contar para todo mundo que você me entregou o Danilo. Ele te mata logo. Não. Ele pediu para deixar o freio frouxo. O primo estava desigindo, bêbado, corria. Deu o que deu. Alô. Sentiu minha falta, Danilo? Eu devia te cobrir de pancada depois de bater na minha irmã, né? Devia mesmo. Vem aqui bater em mim. E aí, resolveu se entregar? Como é que é? Medão de voltar para o presídio, né? Te trataram bem lá? Quero me encontrar contigo. Mas só nós dois. A troco. E você vai sozinho. Se eu sentir cheiro de segurança, eu vou direto aí falar com o seu tio. Isso é legal ver a cara dele quando ele souber que você estava de cinto de segurança naquela noite do acidente do Júnior. Quem que disse isso? Um relatório do Tira. Da perícia. O primeiro. Não o que você subornou. Te espero em uma hora na Praia da Macumba. De Roberto Justos Mais. Você não pode perder mais essa. Oi. Deu sorte. Com dois empregos, para um pouco em casa. Se você não estivesse, eu sentava na porta e ficava te esperando até você chegar. Vai do subúrbio, eu não sei pra te ver. Pronto. Já viu. O dia tá corrido. Quer sair comigo, não? Daqui a pouco tem um strip. Eu assisto e aí a gente sai. E meu filho? Não ia ser a primeira vez que ele cair no sono antes de você chegar. E eu não vou assim no chão, não. Trouxe mó beca pra colocar, só não ia sujar ela no trem. Desculpa, mas eu não tô afim. A gente podia dançar, você não gosta? Dançar pra mim só por grana. Eu não ia fazer você passar vergonha, não. Você sabe dançar? Modéstia à parte, sei muito. Obrigada, mas eu não tô afim. Quando você tiver afim, é só me falar. Você não cansa de me ouvir dizer não, né? Quem não arrisca, não petisca, morena. Mudou de ideia? Eu deixei o cara aqui. Era pra ficar aqui. Foi o cara que mandou ele embora. Você ia acabar se complicando, mantendo torque dentro. Lá pro diabo, mulher. Queria puxar o saco de quem? Da promotora. Falando no diabo? Não me faltava mais ninguém. Lembra da dona Adelaide? Ela se entrou numa delegacia e procurou um tiro tão ocupado. Por quê? Alguém me disse que ele era legal. Ela não tinha sumido? Pois é. Achei ela pra você. Agora você pode pedir o exame do garoto pra saber se ele foi abusado ou não. Agora você manda em mim. Se você quiser, posso ir na televisão. E pedir pra ela contar a história toda. Senta. Aí. Eu vou lá dentro e já volto. Alô. Preciso falar com o Danilo ou com a Doroteia. Quem não sabe se tá achando uma safada aí e diz que eu macho atrás dela. Valeu, rapaziada. Muito mais. Tô na hora. Gostei de ver. Pegou o carro do empregado pra não ser reconhecido, né? Só vem porque senão você invadia a minha cara e saia dando porrada. Mentira, você veio porque tá com medo. Eu não entendi nada do que você falou. Entendeu, sim. Você pagou pra fazer outro laudo do acidente que matou teu primo. Só que eles resolveram guardar o primeiro relatório. Que dizia que você tava com cinto. Que diferença isso faz? Você nunca usou cinto, Danilo. Você botou porque sabia que ia precisar. Meu primo tava bêbado. Eu tava lá me protegendo. Não. O mecânico do Morro do Pinguim disse que tinha mexido no freio do carro e confessou que fez o que você pediu. Você tá maluco? Que mecânico? Cuidava do carro da patota. Foi eu que te apresentei, você esqueceu? Ah, vá pro diabo, vai. Meu prigo é te cobrir de pancada que eu já tô começando a pegar gosto. Tu vai ligar pros teus amiguinhos da polícia e mandar saírem do meu pé. Me solta. Tu vai mandar achar ali a mãe do garoto que me acusou de ter abusado do filho dela. Ela vai desmentir tudo e me deixar limpo. Vai fugir pra onde, pangaré? Não vai adiantar nada. Vai pra debaixo da cama, é? Entende uma coisa. Isso que você fez se chama falsa comunicação de crime. O único jeito de você não ir pra cadeia é eu livrando a sua cara. Entrega logo quem armou tudo isso. Esse tirazinho aí tá com medo, ele não vai segurar tua onda. Vai sobrar tudo pra você. Eu sou a única que pode te livrar. Alô, pra que a pressa, né? Não tenho nada pra fazer mesmo? Olha o tom que você fala comigo. A casa caiu. A mulher do Carlão encontrou a mãe do garoto que vocês pagaram pra fazer a acusação. Achou aonde? Eu sei lá, como é que eu vou saber? Só sei que estão aqui fora. Pela cara ela vai entregar. E agora? E agora você mata a mulher antes que ela abra a boca, é bem óbvio. Que mulher sem vergonha. Ela fica pedindo pra ele vê-la de novo. Até aí ela não é a única, né, Estela? Só que ela fica dizendo tudo o que vai fazer pra deixá-lo louco. Tudo. Você quer dizer... Coisas que uma mãe não precisa ficar sabendo do próprio filho. Como assim? Olha só. Segue daqui. Vou arrancar cada botão dessa camisa, mergulhar na relva selvagem do teu peito. Continue lendo. E seguir pastando pelo caminho que... Isso é vergonha. Tadã. Eu tô falando dele, né, que guardou a carta. Amanhã a gente vai atrás pra ver quem é essa vaga adivinhou que era eu. O seu marido não está aqui. Eu sei que ele não tá. Por isso que eu vim. É com você. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai começar a me xingar. Eu vou começar a me irritar. A gente já sabe. Tudo que vai acontecer. Então você, por favor... Ai, eu tenho uma proposta pra te fazer. Você não me disse que não voltou por causa do Michele, mas que voltou por causa dos teus filhos. É verdade. O Michele é que veio atrás de mim. É. É. Então prova. Te ajudo a contar tudo pro Otávio. Dizer que é mãe dele. Em troca, você vai embora do Rio. Pra sempre. Para. Para. Ai, chega. Para, para, para. O carico tá preso. Liga lá na delegacia pra conferir. Ele tá confessando tudo. Vai ser a palavra dele contra a minha. A polícia não vai conseguir levar isso adiante. Não precisa de polícia. Eu só preciso do teu tio entendendo que tem uma chance de você ter matado o único filho dele. Quem foi que lucrou pra morte do Júnior? Hã? Mas você que ficou no lugar dele. Eu só preciso do teu tio desconfiado. Querendo cortar o teu pescoço. O teu pescoço. Eu vou morrer naquela delegacia, mas você vai morrer também. Eu vou morrer também. Eu vou morrer também. Cá? Cá? Cá?